Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, dessa vez Resident Evil 2, a demo, claro, só uma demo, mas já dá pra ter bastante assim o gostinho de como vai ser o jogo. Eu não vou ficar muito de enrolação aqui, vamos logo começar, verificando conexão de rede. O jogo final pode ser diferente da demo, você só pode jogar a demo por um período de 30 minutos, você só pode jogar essa demo online. Caramba, ai caramba, eu tenho uma dúvida, nessa demo será que eu posso chegar tipo aonde eu quiser ou ela tem um final? Essa é a minha dúvida, porque eu tenho certeza que se eles deixarem o jogo assim completo pra quem quiser jogar, eu tenho certeza que vai vir asiático aí, que vai chegar quase no fim, vai postar vídeo aí. Mas vamos lá, apertar X, nossa senhora, tá muito bonito o jogo, cara. Olha isso aqui. Nossa senhora. Caramba, onde eu vejo o tempo? Ah, eu tenho que apertar Start, beleza, 29 minutos. Eu quero dar uma boa olhada nisso aqui. É foda, porque assim, ao mesmo tempo que você quer ficar olhando o cenário, você quer olhar tudo, a iluminação, olha só, cara. Tá muito bem feito. Essa re-engine aí do Resident Evil 2, ela, cara, ela é sensacional, bicho. É sensacional. Alô? Tem alguém aqui? Eu acho que não, Leo. Tem algum item aqui? Eu não vou ficar pegando muito item, porque é só uma demo, né, então... Munição? Peraí, eu apertei X. Tá, vamos lá. Tem algum lugar aqui. Tem algum lugar aqui. Não é bom. David, Marvin, você está lá? Eu encontrei uma maneira, ela está aqui. O mapa apareceu no computador, cara, o mapinha do jogo. Funções do mapa. Poxa. Caramba, velho. É muito bom reviver isso aqui, meu. Resident Evil 2 é... Eu estou falando assim, Resident Evil... Olha só aqui. Cara, ali atrás daquela porta é que tem o primeiro leaker que aparece pela janela, não é? Se não me engano, é isso aí. Vamos lá. Essa demo aqui, ela teve na E3 já. Inclusive, foi isso aqui que eles mostraram. Eu vou ficar meio que boiando em algumas coisas, porque... Eu não lembro de tudo da E3. Eu vi os vídeos, os trailers e gameplays que saíram da Claire também, mas... Eu não vou lembrar de praticamente quase nada aqui. Essa demo aqui, se não me engano, foi a primeira que saiu, né? O pessoal que foi na E3 jogou isso aqui. Eu acho que Zangado, MaxMRM, devem ter jogado isso aqui. Você tem isso. Dá pra abrir aqui? Dá. Dá aí sim, hein? Faça-se luz. Olha só, trocar, combinar. Pô, bacana. Não sei se é legal ou chato isso de... Assim, nos antigos Resident Evil, quando tinha um item, você tinha que ficar apertando X em tudo. X ou quadrado, independente do botão ou bola. Você tinha que ficar apertando um botão em cada parte do cenário, cada canto do cenário que você ia. Porque não mostrava. Simplesmente não mostrava. Tipo, ah, tem item aqui, ah, tem item ali. Não. Você tinha que ficar apertando até você descobrir algo, entendeu? Nada, tipo assim, eu fico apertando aqui, nada o Leon agachava, ou a Claire e tinha um item lá. Nossa, tá vazando aqui. Era bem exploração mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Ah, beleza. Spray de primeiros socorros. Enfim, fica parecendo uma setinha, entendeu? Você só passa perto do lugar e aparece uma setinha pra você examinar ou pegar o item, né? Então, eu sinceramente não vejo isso de uma forma ruim, não. Dá pra tirar nisso aqui? Ah, tá. Tá bom que não quebra. Cara, tá bem gostoso de jogar isso aqui. Tá muito bom. Jogabilidade, sensibilidade. Tá ótimo. Por favor! Dê-me a sua mão. Eu tenho você. Dê-me a sua outra mão. Nossa! Caderno do policial Estátua da deusa Parking Way Out Cara, não entendi muito bem Caramba Vai aparecer um zumbi aqui Isso, erra mesmo Nossa Caralho Vem, só vem E o bastard Tá da hora Meu São o que? Três tiros pra derrubar? Jesus, eles estão em todo lugar Passa, 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 passa Come on Goddammit Você está segura, até agora. Obrigado. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Havia outro avistado que eu poderia... Na hora que ele falou Marvin, ele poderia falar Will Smith. Estou seguro que você fez o que você pudesse, Leon. Não exatamente, né? Porque você viu que o Leon demorou um tempo para puxar o cara. Mas, honestamente, tudo que você precisa saber é que esse lugar vai comer você vivo, se você não está cuidadoso. Sim, eu era suposto que começamos na semana, e eu tenho que chamar de descanso de descanso. Eu gostaria de vir aqui mais tarde. Você está entendendo agora, Leon? É tudo isso que importa. Ok, lieutenant. Eu estou listo. Espero que você possa encontrar um caminho para fora dessa estaciona. O que você conheceu antes, Elliot. Ele pensou que esse passagem secreto pode fazer a ferramenta. Isso é uma boa notícia. Nós podemos ir para o hospital. Não, não, eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Eu estou dando uma ordem, Rooki. Você salvou-se primeiro. Eu iria com você, mas eu vou te descanso. Agora, você vai precisar disso. Eu não posso levar... Stop. E não faça a minha errada. Eu acho que... Se você vê uma das coisas... Uniform ou não... Você não se descanso. Você vai levar... Ou você vai... 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 Faca de combate. L1, preparar. R2, cortar. Cara... L1... Meu, jogabilidade de quê? Resident Evil 4 isso aqui? Resident Evil 4 que é L1 você... Mirar com a faquinha. Nossa... Aí sim, hein. Pra ficar melhor ainda, quadrada é pra atirar. É um puzzle? Pera aí. Vira arquivos. Coroa. Lobo. Pássaro. Arpia e cavalo. Isso? Aranha do leão, pô. É óbvio. Era só fazer isso. Era um dos dois puzzles lá. Caramba. Não, não tem uma chave. Não tem uma chave? Não! Não, pô. Pera aí. Combina. Podia só pegar o item e ir no negócio, mas acho que fica mais organizado assim, né? Dá pra organizar mais, digamos assim. Legal. Vou carregar isso aqui. E a demo tem tempo. Ah, tá pra cá, sério? Nossa, aqui é muito Resident Evil 7, né? Acho que eles gostaram de fazer isso no... Reset. Colocaram aqui o governo. Não sei se tem aqui, né? Imaginem o meu primeiro dia. Aqui no Resident Evil... Aqui no Resident Evil... Peguei? Ok. Aqui no Resident Evil 2 tinha um baú. Creva verde. E aí? Vai aparecer o Licker? Cadê? Ah, cara. Cadê o Licker? Pô, tinha que aparecer, velho. Como assim? Eu acho que na versão completa vai ter, não é possível Tipo, não pode ser, entendeu? Não pode ficar sem Nossa, cara, esse jogo quando eu estiver pronto, nossa Oh, f*** Nossa Cara, parecia um ferimento Não leve, mas Enfim, vocês entenderam Olha, tinha uma porta aqui, não tem porra de chave nenhuma, cara É legal porque eles deixaram o cenário bem escuro, cara Igualzinho, velho, a janela ali Não vai quebrar o vidro, não Dá pra examinar Não, não, não Tem aqui O que tem aqui? Cartão de acesso, é isso aí O que mais a gente pode pegar aqui? Registro de acontecimentos 25 de setembro, estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à súbita epidemia Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos Conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas 25 de setembro, adendo Um dos refugiados nos atacou no meio da noite O que resultou em um policial morto e três feridos O indivíduo que em questão foi rapidamente detido Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso Coitados Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás de barreiras da emergência Mas como estamos cercados, vai ser difícil escapar Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores Então seguimos isolados do resto do mundo Caramba, é 27 de setembro Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta de uma hora da tarde Doze pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes Tudo por aqui está em um caos e ficando cada vez pior Caralho Mapa Não consegui fazer nada Oh Caralho Oh Fazer graça Fala aí São três tiros Porra, eu dei três tiros Nossa, dá pra subir que da hora Achei que fosse examinar Dá pra agachar? Dá pra pegar no stealth? Dá pra agachar? Não dá. Pega no stealth. Pega no stealth. Tem zumbi aqui? Não. Vai, devagarzinho. Vai. Vai, 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 vai. Não dá, cara! Deixa ele lá. Deixa ele ali. O que que tem aqui? Polvora. Legal. Usos de polvora. Munição para pistola. Polvora do... Ah, tá. Polvora mais polvora de qualidade aqui amarela. Cara, que da hora eles colocaram um sistema de polvora aqui também. Tipo, eles colocaram isso no Resident Evil 7, mas... Só que lá era fluido químico, né? Combina. Ô, cacete! Relatório. Gente, eu vou ler isso aqui. Vou tentar fazer uma edição no vídeo pra ler isso aqui, porque... O tempo. Só tá 10 minutos, cara. Faltam 10 minutos. Eu não fiz nada. Não dá pra abrir. Que porra é essa? Vou cumbi ali. Vai, vai, vai. Corre, corre. Isso aí, corre. Vaza. Vaza. Anda. Vamos lá. O que é isso, cara? Fecha essa merda. Fecha essa merda. O que que tem aqui? É um código. Vai entender que código é esse. Aqui eu leio depois. Isso aqui, acho que é maleta, né? O que é isso aqui? Munição, steel boy. Munição de escopeta. E aqui, escopeta, cara. Isso aqui, será que dá? Dá. Aí. Vai, pega. Nossa, daí sim, meu amigo. Oh, coisinha boa. Carrega essa porra. Carrega essa merda aí. É isso aí, amigo. Nossa. Nossa, muito bom, cara. Nossa senhora, esse jogo... Esse jogo quando lançar, cara. Não abre. Pega a pistola. Pera aí, espera esse coringa, você viu? Ah, não dá pra passar, tiasco. Ah, eu usei a faca pra me defender. Eu não tenho mais ela, cara. O babaca... O babaca não pegou a faca de volta. Pô, onde é que eu vou agora? Munição, isso aqui? E aí, o que eu falo? Pera aí, mapa. Mapa. Calma. Escritório Oeste. Isso aí, Escritório Oeste. É pra lá que a gente vai. A gente chegou aqui, né? Beleza, vamos lá. Ah, peraí. Caraca, eu tenho um zumbi, velho. Vamos lá, abre, cara. Eu esqueci. Tô perdido aqui. Tô perdido aqui. O que que tem aqui? Tem um cofre. Tá bom, que eu vou acertar a sequência disso aqui. Depois eu vou tentar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu quero ficar... Ah, é só aqui, ó. É aqui. É, é, é. O que o caralho que é aqui? Eu juro que eu perdi. Eu juro que eu perdi. Cara, que da hora. Ah, que da hora. Cara, é muito cheiro pra matar um zumbi. Esse é o problema. Muitas balas. Cara, eu preciso voltar. Da onde eu vim. Vim daqui, ó. Tem como subir? Não tem, ó. E aí, eu tô preso aqui, é isso? Beleza. Ah, tem... Ah, não. Mas aqui foi onde eu tinha vindo. Ah, tem esse lugar. F*** em hell. Como é que eu não vi esse lugar? Dá pra examinar? Ah, eu posso... Acho que colocar madeira pra colocar... Pra bloquear isso aqui. Ah, o cara saiu, velho. Aqui. Ó, mais uma erva. Ótimo. O que que é isso aqui? Madeira, tá vendo? Pô, bacana. Dá pra abrir? Dá. Aqui tinha... Aqui era save room. Aqui era save room, eu lembro. Ervas verdes podem curar ferimentos. Tá, isso aqui eu vejo depois. Eu vejo depois. Dá pra acender aqui. O filme contém provas. Erva vermelha. Oh, aí sim, amigo. Aí sim. Oh, da hora, cara, que ficou o visual disso aqui, velho. Caramba. Caramba. Isso aqui é pra revelar filme, né? Nossa, eles colocaram tudo, cara. Olha a musiquinha. Nossa, cara. Tá muito irado isso aqui. Tá. Tá muito irado. Meu Deus. Caramba. Eu vou de escopeta. Quem entrou na frente, eu vou meter bala. Por que porra é essa, velho? Essa demo deixa a gente mais tenso, porque tem tempo, cara. Que isso? Eu vou de escopeta. Não sei lá como resolver isso aqui. Mais munição de escopeta. Ótimo. Mais erva vermelha. Cara, só tem três minutos de demo, cara. Se eu não conseguir terminar, eu vou tentar dar um jeito de... Conseguir fazer outro... Terminar o vídeo, né? Pelo menos. Pra chegar ao fim, né? Só pra ver o que acontece. Eu acho que dá pra criar uma... Outra ponta. Meu Deus do céu. Ah, cara. Tudo tem código aqui. Eu não consigo mexer em nada. O que é isso? Chave. Nossa, agora que eu peguei essa chave. Onde é que eu vou enfiar isso aqui? Meu inventário tá cheio, velho. Como é que eu resolvo isso? Descarta isso aqui. Agora que a gente viu o leaker. O que é isso? Eu tenho dois minutos. Ah, fala sério. Aff. Usa. Isso aí. Vai. O Marvin precisa de mim. Bora. Quanto tempo? Um minuto. O que você quer? Eu só tenho um minuto, cara. Onde você está. Vá. 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 Sim. Eu sabia que ela ia fazer. Você conhece ela? Sim. Meu nome é Clare. Eu vim para a cidade com ela. Você pode ir para o quarto. Para o segundo pão. Para o lado. Para o lado. Eu estou lá. Obrigado, lieutenant. Obrigado por jogar. Tempo de conclusão. 23 minutos. Ué, mas a... Tá bom. 23 minutos. Mas já acabou o meu tempo ali? Eu nem vi. A cutscene conta o tempo. Descubra mais. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Ela é a pessoa com a Umbrella responsável por unleashing o vírus. Parece que está evolucionando muito rápido do que eu esperava. Você tem que me engano. Deus sabe o que está acontecendo aqui. O que? O que? Vai tudo bem. O que? Eu vou pegar você, você f****r. Data. Sherry, eu estou chegando. Eu não estou dando nada. Eu não estou dando nada. Jesus Cristo. Eu não sei o que você está acontecendo. O lugar está chegando. Eu tenho uma boa ideia. Isso é o Hunk do Alphateam. Mano, eu pensei que vocês estavam todos desfixados. Tô ful. Tô ful, cara. Ah, cara. Eu não acredito que acabou, velho. Galera, eu vou deixar o vídeo... Terminando o vídeo por aqui. Eu vou jogar mais. Eu vou fazer mais um vídeo explorando. Eu vou entrar em outra conta. Isso aqui é uma conta australiana para jogar antes. Eu criei só para poder testar a demo e tudo mais. Eu estava muito ansioso. O vídeo vai sair um pouco tarde, porque eu tive alguns probleminhas aqui para gravar e tudo mais. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do gameplay, dos sustos que eu tomei. Eu não tinha... Eu não lembrava de parte disso da demo. Eu vou tentar chegar um pouco mais longe. Não sei se aquilo lá foi o final, tá? Eu não sei se quando eu falo com o Marvin, já é o fim da demo. Eu acho que dá para explorar um pouco mais. É que o tempo, tipo, estava lá um minuto, né? Um minuto ou dois minutos. Então, eu acredito que dê para fazer alguma coisinha a mais lá. Eu vou também tentar resolver alguns puzzles. Ver o que dá para resolver e o que não dá para fazer. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais um vídeo dele. Só para examinar, só para resolver as coisinhas lá que tem para fazer. Agora eu já vou saber o que tem que fazer. Já vou saber de tudo. Só para pular as cutscenes, que aí economiza um tempo do caramba. Mas é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sino para receber mais vídeos e compartilha com seus amigos aí para poder me ajudar. Muito obrigado. Até a próxima aí, galera. Valeu.